Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora. E nesse vídeo eu preciso te dizer que o marketing digital não é mais uma opção. Não é uma opção para você, como consultor, não é uma opção para os seus clientes, os empresários que você atende, não é uma opção para mim e não é opção para nenhum negócio. Por uma razão muito simples, você não tem a opção de ficar fora do marketing digital, você não tem a opção de ficar fora do mercado online, você não tem a opção de não ter presença digital. É preciso que você esteja no mercado digital, alguma parte do seu negócio tem que estar no mercado online, tem que estar no mercado digital, você tem que estar na internet e os seus clientes também precisam estar lá. Muitos estudos apontam para o fato de que em poucos anos, os negócios que não tiverem parte das suas operações na internet estarão fora do mercado. Então, ou você está no jogo da internet, ou você está no jogo do mercado digital, ou você está no jogo do marketing digital, ou você não está em jogo nenhum. Eu posso te dizer isso com muita propriedade, porque atualmente a maior parte da minha renda, a maior parte do meu faturamento, a maior parte do faturamento do meu negócio vem das minhas atividades na internet. Isso não é mais uma opção, eu não tenho a opção de atuar como consultor da mesma forma que eu fazia há 20 anos atrás, ou há 25 anos atrás, quando eu comecei visitando, fazendo visitas e tentando fechar negócios e esperando que o boca a boca e que a indicação dos clientes me levassem a novos contratos. Isso não existe mais, isso simplesmente acabou. Ou você tem presença digital, ou você coloca parte do seu negócio na internet, ou você não tem mais boas perspectivas, você não tem um bom prognóstico de sucesso para o futuro. E eu não estou falando só de presença online, não, porque para construir um pouco de presença online, você consegue fácil, você vai numa agência e paga ali 2, 3 mil reais, e o cara faz um site para você, ele cria uma identidade visual para você, cria lá uma fanpage no Facebook e você já tem uma presença digital. Ele até faz um blog, talvez, para você também, onde você pode se comunicar ali escrevendo alguns artigos. Mas isso é muito pouco, é uma parte importante de você usar a internet para alavancar os seus negócios. É claro que você tem que ter presença digital, isso é o ponto de partida, mas é insuficiente. Então, se você quer realmente construir um negócio robusto, se você quer ter progressos efetivos, seja lá qual for o seu negócio, se você é consultor, se você é empresário, você precisa ter em mente que parte das suas operações, parte do seu faturamento tem que vir da internet, você tem que criar facilidades através da internet para os seus clientes te acharem e comprarem de você. Se você não tiver isso, logo, logo, você vai estar enfrentando dificuldades. Certamente você vai enfrentar dificuldades. E aí eu tenho uma dica de ouro para te dar, porque se você for buscar uma agência também de marketing digital para construir, além da sua presença digital, da sua identidade visual, construir toda a sua estrutura, a estrutura do seu negócio dentro da internet, os custos disso podem ser proibitivos. O investimento médio para quem vai iniciar um negócio digital através de uma agência é de R$ 50 mil. Você não consegue construir um negócio na internet através de uma agência com investimento menor do que R$ 50 mil. Porque além da presença digital, da identidade visual, de um site, um blog, uma fanpage, além de tudo isso que a agência tem que criar para ti, ela vai precisar te anunciar, ela vai precisar criar um sistema de pagamentos, um check-out de pagamentos, colocar o teu produto lá dentro e ainda se você for criar um infoproduto, os seus investimentos ainda serão maiores. Isso pode chegar a R$ 100 mil ou R$ 150 mil, dependendo de que tipo de produto você quer colocar, que tipo de estrutura você quer construir dentro da internet. Esses custos podem se tornar proibitivos. Eu te digo assim, se você tem musculatura financeira, se você tem capacidade de alavancar recursos, se você já tem uma reserva robusta para investir no negócio digital, eu diria que você deve procurar mesmo uma agência porque é um caminho muito mais rápido, os caras têm uma expertise muito grande e eles vão te alavancar de maneira muito rápida. se você tiver esse capital para investir, então eu te recomendo ir para uma agência. Agora, se você está iniciando, se você não tem reserva financeira, se você não tem capacidade de investimento, eu te recomendo aprender você mesmo e você mesmo construir o seu negócio na internet, que foi o que eu fiz. Toda a minha estrutura de negócios hoje na internet, ela funciona porque eu mesmo construí essa estrutura. E você pode fazer isso também aprendendo, aprimorando seus conhecimentos em negócios online, negócios digitais, mídias sociais para negócios, marketing digital e tudo isso você pode aprender. Eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo um link que vai te levar lá direto para conhecer o Fórmula Negócio Online. E o Alex Vargas tem uma aula lá bem especial para te mostrar como é que a coisa funciona e se você se decidir, eu te garanto que não há hoje no mercado nenhum treinamento com mais conteúdo do que o Fórmula Negócio Online do meu amigo Alex Vargas. Então, te recomendo esse treinamento porque, olha, não é uma opção para você ficar fora do mercado digital. Não é uma opção sua simplesmente ignorar o poder da internet. Não é uma opção. O marketing digital não é uma opção para você, ela é uma obrigação. Quando eu digo que o marketing digital não é uma opção, o que eu quero dizer, na verdade, é que você é praticamente obrigado hoje a ter presença online, a ter parte do seu negócio funcionando, rodando dentro da internet, gerando receita dentro da internet para que as coisas se retroalimentem. O que eu faço no presencial alimenta o meu negócio digital e o que eu faço no mercado digital alimenta, gera fatos que aquecem as minhas atividades presenciais, as minhas atividades dentro das empresas. Então, se complementa muito bem. E se você é consultor empresarial ou se você tem uma empresa, está orientando alguma empresa que está fora desse mercado, leve tudo isso que eu estou dizendo em consideração, porque segundo os estudos mais recentes, segundo as pessoas que mais entendem disso que eu estou falando aqui, agora entendem muito mais do que eu, nenhum negócio vai sobreviver nos próximos cinco anos se não tiver parte das suas operações dentro da internet. Ok? Então, a dica de vir era essa. Muito obrigado por me assistir. E se você é consultor, se você ainda não é, mas pretende ser consultor, eu te recomendo também o meu treinamento de formação de consultores empresariais, cujo link também vai estar aqui indicado na descrição desse vídeo. E lá você vai saber tudo o que precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver exclusivamente da consultoria. Ok? Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.